Oi pessoal, tudo bem? A receitinha de hoje vai ser esse baião de dois super cremoso muito fácil de fazer, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, olha só vem comigo aprender essa receita maravilhosa gente, aqui eu coloquei três colheres de banha, mas você pode estar colocando óleo, tá? é que aqui eu tenho a marmitaria e acabo fazendo a banha do torresmo e já uso também vou colocar uma linguiça calabresa e aqui 100 gramas de bacon, aí vou deixar dar uma fritadinha pronto, agora a gente já deu uma fritadinha, eu vou deixar aqui na lateral para a gente picar um pimentão pequeno e aí eu gosto de colocar bastante alho, aqui tem cinco dentes de alho pronto, aí a gente vai deixar dar uma fritadinha aqui, né? e eu já vou colocar uma colher de tempero baiano colherzinha de chá, tá? porque daí já vai fritando, pegando esse sabor se você não tiver o tempero baiano, aí você pode substituir por outro tempero da sua preferência eu vou usar três xícaras de arroz, tá? eu pesei, deu 500 gramas aqui a minha xícara mas aí vocês coloquem a quantidade da sua preferência, essa quantidade aqui dá bastante baião, tá? aí vamos ficar dando uma refogadinha aqui de dois minutinhos gente, aí aqui eu tenho 200 gramas de feijão de corda, tá? eu cozinhei ele al dente, tá bom? tem gente que gosta com menos feijão, aí vocês dão uma diminuída, tá? aqui a minha turma gosta com bastante feijão e agora a gente vai completar com água quente tá? tá? a quantidade de água vocês colocam assim, ó, a colher em cima do arroz, mais ou menos uns 2, 3 dedinhos de água aí agora nessa parte a gente vai colocar o sal, o sal é a gosto, tá? eu vou colocar aqui duas colheres de chá, vou experimentar se precisar mais eu vou colocar um punhado de coentro que fica maravilhoso no baião pra mim ficou ótimo o ponto do sal, tá? agora eu vou tampar, esperar cozinhar e já venho contar pra vocês o segredinho pra ficar bem cremoso gente, é quando tiver assim, já secando a água, tá? e al dente o arroz aí a gente vai colocar é... quatro colheres de requeijão ou você pode estar colocando nata também, tá? pode colocar creme de leite vou colocar também queijo coalho ralado mas você pode estar colocando mussarela se você não tiver o coalho aí, tá? outro queijo da sua preferência também aí aqui a gente vai dar uma misturadinha pra envolver é o queijo e o requeijão em todo o arroz, tá? se você tá gostando da minha receita aproveita e já se inscreve no nosso canal, tá? não esquece de deixar o seu like aí gente, depois que a gente dá uma misturadinha aqui no requeijão a gente vai baixar o fogo e vai deixar aqui até secar e já volto, tá? gente, aí pra finalizar eu vou colocar um queijo por cima, né? aqui eu ralei 120 gramas de queijo coalho, né? e aí eu coloquei um pouco na parte de dentro outro aqui fora e pra finalizar coentro porque eu amo muito olha que baião mais lindo, gente ele fica perfeito pra você comer assim que desliga a panela, tá? que ele fica gostoso, quentinho ó coloquei aqui no pratinho pra vocês verem a cremosidade gente, façam aí que é sucesso espero que vocês tenham gostado beijos e até a próxima receita e aí e aí